Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois voltei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Se você se aumenta Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que nunca é nosso bem Eu me dediquei por nós dois do tempo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Banda Alô Arruma suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens tudo que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Ao teu lado eu me encontrei Meu amor Às vezes nós erramos Na vida nos iludimos Na vida nos iludimos Mas olha nós Estamos tentando Não ligar pro que estou falando Quero que tudo Seja como antes Quero ser feliz Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E viva o nosso amor Meu amor Às vezes nós erramos Na vida nos iludimos Nem nos iludimos Mas olha nós Estamos tentando Não ligar pro que estou falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Banda à lua A vera do amor Banda à lua A vera do amor Pega a visão Tu é o meu amor Quando me chamar de vida Adoro como você me excita O que me dá prazer É te amar É te amar Eu te amar e vier Eu te amo tanto O que me dá prazer A vera do amor A vera do amor Tô te amar Tô te escrevendo Tô te escrevendo com o coração partir Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser Vai ser difícil Eu te amar E agora E agora eu tô te vendo E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Mas por favor, não vá embora Manda, manda, manda A feira do amor A feira do amor Manda, manda A feira do amor Manda, manda Diz aqui Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Mas por favor, não vá embora Mar e Fernandes Mar e Fernandes E a feira do amor Mar e Fernandes Mar e Fernandes Não puder Te falar o mais verdade Porque te odeio Mas também sinto saudade Você não foi homem Você não foi homem Foi nenhum Eu pus minha relação Em risco Mas você só quis matar Sua vontade Você foi tudo pra mim Não fui nada pra você Mas me diz Por que meu coração Não consegui Te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Sendo Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que Teu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Badaluba Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai lhe insultar Aceita Perder É que ela Já era Dela Antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-delo Atual Idiota Não tem volta Eu sou o ex-delo Atual Idiota 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 Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Ela tava na sua, vacilou, você jogou a sorte para Vai ter que aguentar, ela por aí Livre pra voar, tão linda Não vale insultar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex-delo atual, idiota Não tem volta, eu sou o ex-delo atual, idiota A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Umbanda lupa Pra todos os pilantras Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Seu pilantra Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Sempre o pilantra Umbanda lupa Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você Por que você Seu pilantra 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 Mas eu vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajudar E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Uou Guadaluva Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho certeza E a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão 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 É sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Eu não vou deixar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje à noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Banda Alupa Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho toda pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje à noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério 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 Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem medo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Porra nenhuma Banda luba A fera do amor Oh, fileta Meu cheiro ainda Tô na tua camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é meu ainda Se eu der bobeira O que não falta É mulher na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a ser Alguém vai levar Decide logo Porque a água morna serve nem pra cá Se cê não quiser Nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem medo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem medo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Uma arma pra porra, porra nenhuma Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo, gritava te amo Falava de filhos, brilhava o olho Lemava o sentido que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai é que é solteiro A quem cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade É sério É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai é que é solteiro A quem cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai é que é solteiro A quem cê não foi homem de verdade Seu narcisista, seu covarde Seu louco Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chega a alva e vê já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nada e diz que quer sumir Vou me ouvindo a quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma ódio blindada, a fortaleza tá foda Quando se sai de casa eu fico sem dormir Veta, quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho de caneta Nós dois na berlineta Vermelho sangue, eu de touca e você de jaqueta Da cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nada e diz que quer sumir Vou me ouvindo a quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma ódio blindada, São Paulo tá foda Quando se sai de casa eu fico sem dormir Um gaga louva A fera da mãe Meu bem, quando chegar vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nada e diz que quer sumir Vou me ouvindo a quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma ódio blindada, Fortaleza tá foda Quando se sai de casa eu fico sem dormir Amada louva A fera da mão A fera do amor Amada louva Amada louva A fera do amor Amada louva A fera do amor Amada louva A fera do amor A fera do amor Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Banda louca, fera do amor Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda surda Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faz Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá, dança, uísque, água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter em pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no chão, já peito a tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Uh, uh, uh Banda Luba A fera do amor Ai, como eu amo Banda Luba A fera do amor Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te conto em Salvador No carnaval No carnaval quando se for por lá Se for pra ser, acho que demorou E a nove voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu filó Caprichoso Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom monstro Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Um escondeiro Se precisar Perigoso Mas vamos Serve a mesa Beija o meu corpo todo Pra cerveja Depois me beijar de novo E a nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu filó Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom monstro Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Um escondeiro Se precisar Perigoso Mas vamos Serve a mesa Beija o meu corpo todo Pra cerveja Depois me beijar de novo Por Mandalupe A feira do amor Demoro Demoro A feira do amor Quando tiver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa Eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não ouvir a voz Oh, 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 oh Baby, eu ainda em love, tu Baby, eu ainda em love, tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando A culpa não é minha, dessa grafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escutar esse áudio perto dela Não vive a voz Baby, eu ainda em love, tu Baby, eu ainda em love, tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda em love, tu Baby, eu ainda em love, tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Mano, vai te dar e a pera do amor Oh 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 Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louca, apaixonada O coração tá machucado de tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Saudade é uma tadeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê E pra ela também, o coração tá machucado de tanto levar pancada de amor O coração tá machucado de tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma tadeira Cartigo de feiticeira Sem que a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma tadeira Cartigo de feiticeira Sem que a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Banda Luba A Feira do Amor Ela vem toda na frente Com cheira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejaças Com um flash não se empata Sabe que é gostoso E que em qualquer ângulo Ficar maravilhosa Mas o problema é que esse moreno Deu pane no meu sistema Coração curtou, secou e tudo Até faz eu repensar, eu me lembro De sempre 99,99 Na pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ele é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que eu penso nele Mas o coração tá churro Meu lembro é ser apego Mas tá pedindo o arrego Mas tá só lembrar dos beijos Do gosto de quero mais Ele chegou de jeito Desconfigurou inteiro Disse eu psicológico E agora o que é que faz? Coração de maloqueiro O do Itavalejeiro Pra provar que é blindado Nem sempre é ser sacante Problema não é dinheiro É o coração dobrado Que ilude bem mais fácil Do que o coração do pai Quando arrumou o lugar A feira do amor Ela vem toda na frente Posseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Com um flash não se enfoca Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo Ficar maravilhosa Mas o problema é que Se morena não deu pane Não deu sistema Coração culto-circuito Até faz o repensar o meu lembro De sempre 99,99 Na voz de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ele é tudo nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que eu penso nele Mas o coração tá surdo Meu lembro é ser apego Mas tá pedindo o arrego Mas tá só lembrar dos beijos Com o rosto de quero mais Ele chegou de jeito Desconfigurou inteiro Disse eu psicológico E agora o que é que faz? Coração de maloqueiro Voltou e tava ligeiro Pra provar que é blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração dobrado Que ilude bem mais fácil Do que o coração do pai Banda louca A feira do mar Banda louca A feira do amor Tô lutando contra essa vontade De ligar De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você colocou o ponto final E eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você É tão mau Agora tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu que disse até Queremos ficar Você que se vai Pra não nos juntar Eu não sei Quem é o louco Entre nós? Banda louca A feira do amor Sucesso a favorita Tô lutando contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo Me desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você Eu só queria chamar a sua atenção Eu não sei Quem é o louco Entre nós? Eu que disse até Queremos ficar Você que se vai Pra não nos juntar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Quem é o louco Quem é o louco Quem é o louco Me diz por quê? Quem é o louco Quem é o louco Por alguém Por alguém Que não vale nada Que eu amava Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu Me traiu Somente Todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Que amar não trai Com ele eu perdi meu tempo Ele não me amou Ele não me amou Nunca teve sentimento Que amar não trai Terminava o livramento Quando eu vou bailar A feira do amor Espelha, espelha-me Me diz por quê? Que eu tô chorando Por alguém Que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu Me iludiu Me traiu Somente Todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminava o livramento Terminava o livramento Terminava o livramento Toda louva A feira do amor Espera, espelha-me E diz por que eu tô chorando Tchau 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 Tchau